Opa, na Toca do Tazã É o lugar de primeiro mundo aqui O Costa Esmeralda é esse aqui Ah, você trouxe um reboco E ele fez a manutenção Foi um vídeo que botaram Descendo o helicóptero Tempo de Carnaval Tempo de Carnaval É um monte novo Fala lá A Bíblia A Bíblia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.